Cartilha do Eleitor O que faz a Justiça Eleitoral? Desenvolve permanentemente suas atividades por meios de atos que tem como objetivo a realização das eleições. Alistamento dos eleitores, registro dos candidatos, fiscalização da propaganda eleitoral, organização da votação, totalização dos votos, julgamentos de processos referentes a questões eleitorais e diplomação dos candidatos eleitos.